Olá, meu nome é Tamires, sou do Quinto Semestre Ciências Contábeis, faço parte da FAEJ. A FAEJ é uma empresa júnior da Unify que presta serviço de consultoria nas áreas de finanças, recursos humanos, comunicação e marketing. E essa semana trouxe mais uma dica para vocês. Vamos falar sobre retirada de dinheiro. A maioria dos pequenos empresários retira dinheiro de dentro da empresa para uso próprio. Isso está errado. O lucro tem que ficar dentro da empresa. Sugerimos para você, empresário, antes de retirar qualquer quantia de dinheiro de dentro da empresa, faça um planejamento. Esse planejamento é importante para que não haja um desfalque dentro da empresa. Você, empresário, que ficou interessado, estamos disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8h às 5h, aqui na Unify ou através do e-mail faej.arroba.br.